E aí o programa aqui, o Ramalho está de volta aqui pela TV C3 com você na web. Gente, nós tivemos uma queda de energia, desculpas mais uma vez, certo? Mas a sua energia, a nossa energia, traz o programa ao ar. Vocês pernambucanos, brasileiros, não é isso aí? Vamos embora para o lançamento do livro A Flor da Vida. Tem mais forró para vocês. Segura aí, Eduardo. Simão! Simão, Barzá! Ai, João, Rio! Quanto tempo no teu nome Nosso que tempo passa Quando eu vejo a tua boca Quanto tempo deseja Olhando o teu corpo certo Na voz louca cantar sem dor Sinto um amor explodindo No meu coração É tão gostoso O teu amor É tão gostoso O teu caro É tão gostoso O teu amor É tão gostoso O teu caro É tão gostoso O teu caro É tão gostoso O teu caro É tão gostoso Olha aí, estamos de volta aqui, meu amigo Humberto Boni, este grande compositor, né, que ontem abrilhantou a festa de lançamento do livro A Flor da Vida. E tem mais, hein, nossa amiga Adriana Salles. Solta aí, Eduardo. Música 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 Olha aí, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para Júnior Marques. Existe José Ailson Rosendo, marcando presença, Adriana de Jupi, o pessoal de Bezerro, os Caruaru, enfim, marcando presença no programa Kinho Ramalho. Vamos lá aos nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco. Música 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 Olha aí, o programa Kinho Ramalho, 7 de junho, essa quinta-feira de volta com vocês, né? No mês de maio a gente apresentou os programas na sexta-feira devido ao ensaio com o maestro Mosa Vieira, mas agora no mês de junho estamos com o programa normal todas as quintas a partir das 20 horas, tá bom gente? Então fiquem ligados na programação aqui no mês de junho que a TV C3 vai levar para vocês ao vivo. Toda a programação, toda a programação, todos os shows de Caruaru, beleza? Você que não quer sair de casa, assiste aí no sofá, comendo uma pipoquinha com a família, com a namorada, então só naquele clima junino, comendo uma pamonha, uma canjica, um milho verde, enfim, muito forró. E forró no sítio é bom demais, hein? Um abraço para o meu amigo Gil, filho do seu juvenal, netinha, Maria, toda turma maravilhosa lá do Retiro, hein? Um beijo para vocês lá da Onça, pessoal de todo lugar, minha família, Fátima, Elba, é vinha, um beijo para vocês. Elba, sábado, quadrilha, geração futura com a gente na gravação do DVD de Quinho Ramalho em Caruaru, tá bom? E eu quero mandar um abraço aqui, viu gente? Quero mandar um abraço aqui, ó, para o pessoal que está chegando agora, Júnior Marques, Zezinho Silva, Zeneide Gomes, Alexandra, minha prima lá de São Paulo, mais uma vez, marcando presença. Alexandra, obrigado pelo carinho, hein? Quinho Ramalho agradece todo esse carinho aí seu e da família que marca presença. E por falar em família, hoje a minha prima Ângela, Anjinha, foi-se embora para São Paulo, um beijo, Anjinha. Pelo menos participou aqui do programa Quinho Ramalho, tocou triângulo, cantou, fez muitas festas lá na Serra do Retiro e está de volta, está na estrada. É Divaldo, sábado ela está por aí chegando, hein? Fazendo essa festa maravilhosa com vocês. Um abraço para a Lúcia também, Messias, toda a família Fortunato Miguel. E a família Tiné também, hein? Lá de Caruaru e Camusim de São Félix. Gente, ó, eu quero aqui agradecer mais uma vez aqui pelo programa de hoje, agradecer a Deus, parabéns a Agnaldo Silva, esse grande novelista, né? Isso, grande sucesso. Quero parabenizar a todos os escritores, né? Os autores do livro A Flor da Vida, Mabel Cavalcante, foi um prazer te conhecer ontem, Mabel. Erlon Cavalcante, aquele abraço de Quinho Ramalho, Jô Barbosa aí da Fundação, obrigado. Rosa, Maurício Machaves, Anny Monteiro, Antônio Santana, Rubenísio Medeiros, Rosalba Santos, Solsthenes Rodrigues e Dilma França, tá bom? Toda essa galera que marcou presença ontem no lançamento do livro. Totonho, um abraço grande para você. Hélio da Mendonça, que sábado vai estar na Arena VIP, eu estou lá marcando presença com ela. O trio Santa Cruz, Jota Lima, Humberto Boni, Adriana Salles, toda essa turma linda e maravilhosa. Mais uma vez, todo o meu carinho, a família Viana, lá do Alto do Xerém, do Sítio Chicuru, a família de Zé Vicente, pela perda da grande mulher que foi Dona Nise. Então, a gente não perde ninguém, a gente devolve o presente que Deus nos dá nessa vida. Nós somos apenas um instrumento e ela foi um belo instrumento, uma mulher que marcou sua passagem aqui na Terra. Descanse em paz, Dona Nise, tá bom? E lembrando mais uma vez que durante o mês, a TV C3 irá transmitir o melhor do forró com Quinho Ramalho, tá? Todo o trabalho que eu fiz ao lado da Terceira Idade, gravado em Caruaru, vamos passar aqui durante algumas horas no programa. Quinho Ramalho também pela TV C3. Sábado, vou estar na estação de Caruaru, domingo, Barra de Guabiraba e terça-feira em São Caetano, tá bom? E talvez Maniçoba, estamos acertando aí a festa de Maniçoba. Quero mandar um abraço para a turma do Olhar de Gato, que vai estar comigo aqui na quinta-feira, dia 14, e uma das melhores bandas, tá? Divulguem para os seus amigos, façam cartazes, espalhem nas redes sociais para ter uma audiência fantástica com Olhar de Gato para a semana aqui com a gente, falando do seu forró e da sua história. Um abraço também a todos que fazem parte da Orquestra de Epífanos e o Maestro Moza Vieira de Caruaru, Jonas Esticado, que foi um sucesso, Flor de Mandacaru, Elba Ramalho, Elba Vasconcelos, enfim, Marcela Dantas, Maria Dantas, Patinha, Alexandre, toda essa equipe e Aves de Rapina, um beijo para vocês, obrigado, hein? Obrigado a Marcinho, Eduardo, Carlinhos. E para encerrar essa festa maravilhosa, esse programa lindo que foi hoje, né? Muito forró, muita alegria, a minha participação ontem, lá no lançamento do livro, tá bom? A gente fica por aqui e até quinta-feira, se Deus quiser e assim permitir. Tchau, tchau, um beijo no coração, hein? Solta aí, Dudu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Rosa Vieira, maestro da orquestra indivídua do Jicaruaru. Valeu, obrigado, sósteres. Parabéns a todos que participaram. Pessoal aqui, marcando o presença do pessoal da Paraíba. Quero mandar um abraço, Lela Nascimento, Aurélio Tejo, meu amigo Aurélio. Olha aí, Sargento Aureliano, Vera, Raquel Santos, Zeneide Gomes. Zeneide, um beijo para você. É Cleia, minha comadre, um beijo no coração. Deus te abençoe, Vini. Olha aí, Zezinho Silva, Júnior Marques, Lucilene Moreira, Cleiton. Nosso amigo Cleiton Silva. Um abraço para você, Cleiton. Olha aí, Carlos Silva, José Valdo Souza. Aí, Val, um abraço para você. Valmir Ramos, Marcia Ramos, Rose lá de Recife. Rose, um beijo para você, família Cavalcante. Tá bom? Vamos embora, solta mais um pouquinho aí do que um ramalho aí na festa de lançamento ontem. Gente, olha, agora a gente vai cantar parabéns para a Sosteles. É! Parabéns para a Sosteles. Parabéns para a Sosteles. Temos uma sábios está em uma sábio igual. Tantas felicidades. Tantas felicidades. Tantas felicidades. Marabéns para você. Viva a sorte! Parabéns pelo livro, Mabel, e toda essa turma linda. Salve, Seu Luiz, não se bora! Todo em volta é só beleza, Sol que abriu e a mar entrou. Mas há sofrido, cego no sonho, Não vê valorizar e cantar de novo. Mas há sofrido, cego no sonho, Não vê valorizar e cantar de novo. Talvez por ignorância, Não vai dar de novo. Durar o sonho, o arzinho preto, Praia Cia, e cantar de novo. Durar o sonho, o arzinho preto, Praia Cia, e cantar de novo. Durar o sonho, o arzinho preto, Praia Cia, e cantar de novo. A sofrido, o verde soa, Mas não pode atuar. Mil vezes assim na língua da iota, Desde que o céu vai encontrar se olhar. O que eu fiz assim na língua da iota, Desde que o céu vai encontrar se olhar. A sofrido, o meu cantar, É tão triste com mim, Parabéns a todos os artistas presentes, amigos visitantes, salve Baruaru! Eita que o programa hoje pegou fogo viu gente, eu quero mais uma vez pedir desculpas a vocês pela queda de energia que aconteceu, mas a energia de vocês nos trouxe e nós continuamos o programa, que está um sucesso aqui, eu quero agradecer, estamos nos despedindo, mas eu quero mandar um abraço aqui para Willemis Rosângela que está assistindo, Carlos Silva, Geisa Ziberi, Geisa, um abraço para você Geisa, família Pacheco, Josivaldo Souza, Val, Valmir Ramos, Márcia Ramos, Rose do Recife, um abraço para Danda, Marluz, toda a família, tá bom? Fátima Silva, a viúva de seu Cosmo Pacheco, um beijo Fátima, era você, grande amiga, Robéria Bezerra, onde é esse show? Esse show foi ontem no lançamento do livro A Flor da Vida, mas a festa a gente faz aqui pela TVC3, toda quinta-feira às 19h, beleza? Conto com você, quinta-feira, Robéria Bezerra, Zélia Maria, um beijo, Fátima, Zelândia Maria, Silvinha, Marcos Viega, meu amigo Marcos, aquele abraço, Everaldo Oliveira, eita forrozinho abandonado, Sandra Sobral, um beijo para você Sandra e toda a família Sobral, beleza? Leonardo da Silva, Robéria Bezerra, enfim, eu só tenho que agradecer, se não deu tempo de falar com vocês aqui ao vivo, Quando eu chegar em casa eu mando um alô, tá bom? Um beijo para vocês, obrigado Eduardo, Carlinhos, Marcinho, obrigado São Caetano, Pernambuco, Brasil, e sábado, eu espero vocês lá no maior arraial da terceira idade do mundo, em Caruaru, às 13h, na estação de Caruaru. Um beijo e até lá, se Deus quiser e assim permitir. Mozart, valeu meu rei, obrigado pelo abraço, hein? Obrigado Magna, tchau, tchau! O impossível se tornou realidade, uma TV surgiu na nossa cidade, através da rede na internet, na página TV C3. Cultura, animação e forró, dando um nó de transmissão nesta festa de São João. E o povo nordestino festeja a nossa cultura, fogueira, forró e baião, na festa de São João. É São João, viva São João, o Nordeste é na C3, a C3 é tradição. São João é no Nordeste, São João é na TV C3. São João é na TV C3.